Aleluia Aleluia Nunca vi nem haverá Um amor igual ao teu Nunca vi nem haverá Um amor Um amor do nosso Deus Me comparar Me explicar Eu quero o teu amor Nunca vi nem haverá Um amor igual ao teu Amor de Deus É amor É amor É amor É amor É amor A tanto é ter medo e feliz Mas que não é mesmo assim Amor imponitual Amor é Deus E amor é Deus E amor é Deus Mas que não é mesmo assim Amor imponitual Amor é Deus 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 Amém.